Olá, Simara, tudo bem? Não vai de um jeito, vai de outro, né? Não vai de um jeito, vai de outro. O importante é a gente conversar, né? Sim. O importante é a gente conseguir conversar e eu conseguir te ajudar, viu? Agora melhorou, né? Amanheirou, ótimo. Que bom, que bom, fico feliz. Eu estou aqui para te ajudar, viu? Se não vai de um jeito, vai de outro. Pode desistir. Opa, caiu, vamos de novo. O problema do celular vai ficar tocando o celular. Não tem problema, se tocar, você derruba a ligação e vamos embora. A gente recusa, ótimo. Então tá, vamos lá. Professor, é o seguinte, dúvidas. Eu tenho acompanhado alguns casos do professor em relação à questão do uso de campeão. Legal. Eu liguei, inclusive, para ver a possibilidade do senhor me acompanhar numa mentoria. Tá. Aí o senhor pediu para que eu marcasse uma consulta. Claro, claro. Para a gente poder analisar essa questão. Essa mentoria, eu consigo te ajudar de várias formas. O que eu tenho hoje? Tá. É... Estamos escutando? Voltou? Agora deu certo, né? Voltou. É, a sua imagem só que está um pouco travada. Pronto, agora foi. Agora foi. Parece que voltou normal, né? Parece. Voltou, voltou normal. Fica à vontade. Estou te ouvindo bem, estou te vendo bem, viu? Então, eu tenho... Nós estamos com um caso aqui que eu trabalho, atuo no sindicato de hotéis. Um sindicato de hotéis lá em Ubatuba. Eu estou com uma... Com uma área que nós já tínhamos discutido uma questão de uma reintegração de posse em 2008. Tá. E o que aconteceu em 2008 nessa ação? Deu certo? Foi feito um acordo? Não. Não? Fizemos um acordo. Tá. Nós fomos infelizes no processo. Porque era uma área que o meu cliente possuía... Possuía... Ele tem um título. Não sei... Na época... Discutir se ele tinha posse na época. Ele disse que sim. Mas, infelizmente, no processo acabou demonstrando que naquele momento ele não teve... Ele não tinha posse. Tá. Certo? Ele não conseguiu provar a posse. Não. Não conseguiu. Mas, no decorrer do processo, eu entrei com a reintegração. Eu estou com um problema aqui com uma cliente. Eu vou te contar. Aí, num determinado período, a gente conversou. Eu coloquei essa situação da posse. Que talvez, se ele não tivesse, eu poderia ter... Nós poderíamos ter optado por uma formação reivindicatória, né? Mas, o que aconteceu? Não. Eu tenho a posse. Eu tenho a posse. Então, vamos para o processo de reintegração. Num determinado período, o réu contestou a ação. O invasor contestou a ação. Né? Demonstrou que estava no imóvel. O processo ocorreu. Normalmente, quando chegou um determinado período, nós fizemos um acordo para ele sair do imóvel. Houve a homologação do acordo, certo? E, o que aconteceu na sequência? Quando eu fui pedir para... Ai, até esqueci o nome do termo... Entrar no imóvel, né? Quando você pediu a emissão do posse, né? Quando foi pedir a emissão do posse. Isso, a emissão. Desculpa. Imagina, tem isso. Eu tenho um amigo aqui. O termo some. É normal. Aí, na hora da emissão da posse, o que aconteceu? Eu estava com um terceiro lá. Eu já estava com um terceiro. Quando ocorreu a vontade de fazer a emissão da posse, já tinha um terceiro lá. Outro invasor. O terceiro já estava lá. Já estava lá. Aí, o terceiro entrou... É, aí o terceiro entrou com embargos de terceiro, dizendo que era ele que estava na posse. E que o possuidor com quem eu fiz o acordo, tinha somente a mera detenção da posse indireta dele, entendeu? Aí, correu o processo, outras coisas vieram à tona nesse acordo. Houve problema de falsificação de assinatura por parte do advogado que instruiu o possuidor junto ao meu acordo. O senhor entendeu? Eu entendi. Então, acabou dando... Foi uma bola de neve. Foi uma malandragem, né? Eu acredito que ele fez o acordo já pensando. Um rapaz ou outro, né? É. O Batu, é assim, a área, a gente já conhece a região litorânea, como que funciona, ninguém tem título, é posse. É posse sobre posse, é uma coisa, assim, absurda. Eu, neste caso, no período todinho, desde 2008 até 2011, quando houve a intervenção desse terceiro, mesmo assim, eu estava denunciando a minha posse, eu estava brigando por ela. Por quê? Houve pedido de instalação de energia elétrica e eu me opus. Eu oficiei a eletro, é lá, é eletropaulo, né? A gente oficiou para que não se colocasse energia elétrica naquele local. Eu denunciei o que ocorreu quando o juiz, depois de uma perícia alegada pelo terceiro, né? Que entrou com embargos e disse que a assinatura que estava no acordo não era do réu da minha reintegração de posse, Eu denunciei esse fato ao Ministério Público, porque eu estava como autor da reintegração, como titular do imóvel, eu tinha sido induzida a um erro, né? Alguém, alguém se passou pelo possuidor, ou foi o advogado, ou foi o terceiro que chegou até esse advogado. Só sei que no final das contas, em 2012, saiu uma sentença, o juiz deu a posse para o embargante. Ele reconheceu que era o embargante que estava na posse. E pior que não foi nem a tutela antecipada, foi a decisão definitiva mesmo. Foi uma decisão definitiva. Eu recorri, inclusive na própria sentença, o juiz levou o autor da reintegração, o meu cliente, que era o titular, ele levou o meu cliente como litigante de má-fé, porque ele entendeu que nós estávamos de coluio, né? Foi advogado do autor, mais o advogado lá que trouxe o possuidor para assinar o acordo. Eu paguei, inclusive nós chegamos a pagar uma determinada importância para poder ele sair do imóvel. Ele disse que ele iria sair e entregar o imóvel livre e desembaraçado. O juiz homologou esse acordo. E então o advogado recebeu, só que no decorrer do processo, que se questionou esse acordo como base para o terceiro discutir que a posse era dele, ele veio em cima do acordo, né? Então foi feita o perícia, a perícia constatou que a assinatura realmente não era do possuidor e além disso, o embargante ganhou o direito de permanecer na posse. O juiz deu o direito a ele, então consta, tem uma sentença, que transitou em julgado agora, somente no dia 22 de fevereiro de 2022. Por quê? Por quê? Porque eu entrei com o recurso de apelação, no recensualidade do sindicato, que era o titular do domínio, na responsabilidade, quando ele tivesse de má fé, eu consegui tirar e o juiz manteve a sentença da forma que tinha sido julgado em primeira instância. Deu a posse ao tal invasor. Resumo hoje, o que aconteceu? Transitou em julgado a sentença, bom, eu aqui, né, tô achando que eu tô no meu direito, porque eu estaria, entrei com uma reivindicatória. Que é o correto, porque o sindicato tem a propriedade, né? Então a gente tem que pensar no quê? Na peditória. Porque eu tenho uma questão de responsabilidade também da diretoria, do sócio, eu vou ter que brigar por essa posse. Entrei com a reivindicatória, só que o juiz aqui de Ubatuba mandou eu emendar a inicial, inclusive essa aula eu tinha assistido com o doutor online. Não tinha feito seu curso ainda, mas eu tinha assistido essa aula. Eu dei o valor da causa, o valor venal. O juiz mandou, mandou o doutor, né, mandou o doutor emendar o valor da causa para efeitos, para constar o valor correto do valor do bem, que deveria ser o valor venal para efeitos de TBI. Quase, né, 45 mil é o cálculo para considerar o valor do tributo do IPTU. O valor para efeitos de TBI, 2.280.000 reais. Nossa senhora. Agravei. Agravou. Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça manteve. Meu Deus do céu. Ele manteve a decisão e eu entrei, entrei com embargos, na sequência eu entrei com recurso especial. Travou tudo, né? O incidental travou tudo, né? Eu tive que travar. Eu tive que travar também. Eu tive que travar. Eu consegui travar. Olha, praticamente, quase... Hoje, o que que eu tenho? Nesse período, o, então, titular lá do título judicial entrou com o scapeão. E a minha dúvida, professor, é a seguinte. Não sei se eu perdi essa aula. Mas, esse período em que ele esteve... Essa sentença que transitou em julgado vai favorecer ao terceiro? Pra conseguir o prazo do período aquisitivo para... A doutora, agora... A doutora vai ter que ter uma estratégia pra poder quem mais se usa o campeão. E qual que é a cartinha que a doutora tem que tirar da manga? Como o cliente, né? De fato, ele tem o domínio, o registro da propriedade, nós vamos ter que fazer o quê? Uma ação de arbitramento de aluguel pura... Ação de arbitramento de aluguel pura... Peraí. Fica à vontade, doutora. Não, é que eu não tô ouvindo, tá cortando. Agora foi. Nós temos que tirar uma cartinha da manga, né? Nesse momento, eu orientaria a fazer o quê? Uma ação de arbitramento de aluguel pura... O valor da causa de arbitramento de aluguel, como é uma ação também reconhecida como ação locatícia, nós vamos trabalhar com 12 vezes o valor do aluguel. Então, os honorários, o valor da sucumbência, o risco de sucumbência e o valor da causa não vai ser tão alto. Mas é uma ação interessante, por quê? Nós vamos desmotivar a outra parte, que a outra parte tá lá na posse. Tá lá na posse, agora se sente segura, ganhou embargos injustamente, fez uso do campeão, tá fazendo o que que é. A partir do momento que nós fazemos uma ação de arbitramento de aluguel, é a ação caracachá. O juiz vai olhar pra a ação de arbitramento de aluguel, vai querer o quê? Ver a matrícula. Opa, a matrícula tá no nome do sindicato. Paga aluguel pro sindicato. É uma ação que dificilmente, é muito, quase impossível, nós vamos perder. É uma ação que nós vamos ganhar. Por quê? Porque é caracachá. Essa ação, distribuindo essa ação, e a gente ter o primeiro despacho do juiz, falando pague aluguel e tutela antecipada, já dá eficácia pra gente se habilitar nesse uso do campeão, e falar, juiz, é importante lembrar que ele não tem a posse, mas pacífica, e também não tem a posse, porque ele paga aluguel, foi condenado na outra ação a pagar aluguel. Ou seja, vai forçar o acordo, vai forçar talvez a desistência do juiz do campeão, ou pelo menos vai impactar na improcedência do pedido do juiz do campeão, entendeu, doutora? Ah, não, eu até entendi, eu já até tinha pensado, nem nessa questão do aluguel. Eu estaria pensando, é assim, hoje ele alega, ele alega praticamente, ele traz no processo do campeão dele, o título. O título. Só o título. Tá. Eu estou, então, é lógico que o valor da causa também, ele traz o valor de 2 milhões, porque ele não é bobo, ele não é nada, certo? Eu vou imaginar isso. Mas, a ação reivindicatória que eu entrei antes do uso do campeão, suspendeu, ele não foi citado. Poderia interromper o prazo, ou discutir a questão, se cabível ou não. Não, essa era a minha dúvida. Por quê? Lá no agravo, o tribunal determinou a intimação dele para se manifestar sobre a decisão do agravo. Saberei que ele iria mudar a sentença no agravo, ele iria colher o meu argumento e mandou intimar, efeitos infringentes, eu imaginei alguma coisa nesse sentido. Mas, ele se manifestou lá. Isso não seria a causa para eu pedir uma suspensão? Ou eu não estou falando de possessória, que somente a possessória que poderia suspender essa prescrição? É que existe uma discussão judicial de terceiro grau agora, mas é uma questão incidental. Essa questão incidental para o uso do campeão... Ah, ela foi. Voltou? Até agora. Hum, entrou. Voltou, né? Essa questão incidental para o processo de uso do campeão, o judiciário brasileiro está pacificado, eles não vão suspender. Então, por isso a gente precisa criar essa ação de arbitramento de aluguel, porque ela vai dar o quê? Embasamento para a gente se habilitar em propriedade no uso campeão e pedir a improcedência desse uso campeão. Entendeu, Dora? Entendi, mas eu poderia... Mas então, daí agora é a minha pergunta. Pedir para fixar o aluguel hoje, seria hoje, para efeitos de hoje. Pega um corretor, uma corretora, se precisar de mim aqui, fala quanto que vale o aluguel, eu peço para te mandar o laudo para te ajudar. Por quê? Então, mas isso daí era somente para eu forçar uma situação. Então, eu também imagino que, ainda que eu conteste o uso campeão, a ação, eu poderia também entrar com o pedido de quê? Porque ele alega o seguinte, que ele está na posse, que ele está lá com a família, quem paga o imposto, quem pagou o imposto e paga até hoje, somos nós. Eu tenho um imposto, a média, eu estou falando isso porque eu também consegui travar um acordo numa ação trabalhista, por conta de um condomínio, eu consegui travar e a gente acabou compensando. Entendeu? Eu consegui uma compensação. Eu estou entendendo o que o doutor está querendo dizer. Até mesmo, a hora que ele for condenado a pagar, talvez ele vá falar assim, ó, top, eu estou te dando um imóvel. Ele abandona, né? Acontece muito. É, mas não é, é muito difícil isso vir acontecendo. O doutor já passou isso na minha cabeça, como eu estou no processo há mais de 2008, né? 18, mais de 13 anos praticamente, nesse processo, eu conheço a pessoa. Não é a pessoa. A gente sabe que aquilo ali é tudo engendrado e quem está tomando conta do processo ali é o advogado, é o procurador dele, que tem interesse na área, porque fica à beira de rodovia, não é um imóvel ruim, são 12 mil metros quadrados de terreno. Está bem localizado, né? Está bem localizado. Está bem localizado, entendeu? Esse terreno e paga o imposto somos nós. Se vale 2 milhões o valor venal, imagina o valor de mercado. Pode colocar o dobro aí, né? Não, então, mas não, 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 pelo contrário. É, doutor. Quando no agravo, no agravo eu discuti isso. Eu falei para o juiz o seguinte, eu pedi reconsideração, tendo em vista que além do artigo lá do valor da causa, ele diz que o valor do imóvel nas ações de possessora, o valor a ser dado é o valor estimado por avaliação. Eu, quando ele mandou eu aditar por o valor DITBI, eu disse para o juiz o seguinte, esse valor não vale 2 milhões e 200 mil reais. O valor venal no Brasil é uma bagunça, né? Ou ele é muito superior ou ele é muito abaixo para o valor de mercado. Dizendo qual era o valor, é, abaixo é 8, não, ele é 870 mil, vamos lá, 900 mil é o valor correto do terreno. Então, a minha ideia, eu contesto, eu vou ter que contestar esse uso campeão. Tem que contestar, tem que se habilitar, porque nós temos duas formas de nos defender contra o uso campeão. Ou hoje espera ser citado e apresenta a contestação, ou nós nos habilitamos ao uso campeão. Já está no prazo, eu já estou no meu prazo, eu já estou no meu prazo, o prazo começou agora, voltou o prazo, já foi juntado lá o... E quantos dias a doutora tem? Eu estou. Qual que é o prazo, doutora? 15 dias. Tá, 15 dias a doutora, eu já estou no meu sexto dia 1, sem dormir, sem dormir, sem fazer mais nada. Você tem um amigo aqui que quer te ajudar. Não, como se eu não fosse mais outro advogado. Não, doutora, faz assim, ó, hoje é segunda-feira. Vamos tentar, o prazo fatal, se passou seis dias, vai ficar para a semana que vem, não, a outra vai ficar para a quarta. Dia 8. Dia 8. Eu contei 8. Então, dia 8. Então, vamos tentar fazer, até o dia 4, essa ação de arbitramento de aluguel. Porque o custo é baixo, a eficácia é boa, porque tem tudo para dar certo, é cara a crachá. O juiz, a juíza, não tem tempo para analisar, então ele vai olhar o quê? A matrícula. Está no nome do sindicato? Acabou. Tem que forçar para pagar aluguel. Provavelmente a gente consiga até a tutela antecipada, hein? Aí, depois de distribuir essa ação, aí sim, eu iria lá no uso campeão. Como tem prazo, nós não vamos mais fazer habilitação, porque nós já fomos citados, então é contestação. Nessa contestação, a gente alegaria o quê? Alegaria o arbitramento de aluguel, alegaria a reivindicatória que está em andamento, está discutindo a questão incidental. Aí, daria para bater o quê? Na falta de irmãos do homem, na falta de posse, daria para alegar que é uma simulação que eles estão fazendo. Eu acho que cria um embasamento legal pesado, não só no processo para que seja improcedente o uso campeão, mas forçando pagar aluguel, né? Quanto que custa o aluguel lá, doutora? Doutora, tem ideia? Ah, não é alto, né? Não tem carro, não tem nada. Não tem nada, não tem rindo, né? Não é nem pelo valor, é que o fator de ganhar o arbitramento de aluguel inibe o uso campeão, porque a posse deixa de ser posse, né? Mas eu não posso, então, é, tudo bem, a fixação do aluguel, eu não posso incorrer também numa litigância de má-fé? Não, porque o cliente, na verdade, o sindicato, ele é o proprietário do registro de imóveis, né? Então, nessa situação, você cobrar aluguel é que nem o marido e esposa, é domínio, é briga de registro. Isso cabe a súmula, né? A súmula 387, numa discussão de posse prevalece o domínio. Então, o juiz, o Poder Judiciário, o juiz, juíza, não vai entrar no mérito. Quem tem o domínio? Então, paga aluguel pra quem tem o domínio. É uma ação que vai nos ajudar o quê? Além de fazer pagar o aluguel, talvez o valor não seja muito, mas vai derrubar o uso campeão. Nós estamos criando uma tese para que o uso campeão seja improcedente. Por quê? Eles vão cair no limbo. Hoje, eles estão num momento que eles estão fortes, eles ganharam embargos. Eles, usando embargos dentro do uso campeão, vai ficar muito forte. Se a gente não cria um instrumento para interromper isso, vai acabar ganhando isso com o uso campeão. Então, a ação de arbitramento do aluguel dá força para a gente conseguir que o uso campeão seja improcedente. Vai ficar no limbo, porque não é uma ação que vai recuperar o imóvel, mas vai criar um embrólio. Pelo menos eles não conseguem regularizar. Dá para a gente levar a briga para o outro lado. Já existe a briga, né? É indicatório para o andamento, entendeu, Antônio? Entendi. Mas essa questão, então, desse período, a sentença, então, eu não poderia alegar ela como uma causa interruptiva da prescrição? Doutora, pode até alegar, mas ela não vai surgir efeito, essa alegação. Hoje, o entendimento é para suspender o uso campeão. Na verdade, é mais fácil o uso campeão suspender outras ações possessórias e petitórias do que propriamente suspender o uso campeão, entendeu? Então, eu não, a questão, assim, eu até fui lá nas causas, né, que interrompe, interromperia aí o prazo prescricional. Então, essa tese, eu não consigo ver a tese. Ela não é firme. Por que ela não é firme? Porque o uso campeão é uma ação declaratória. O uso campeão, ele se torna litigioso quando alguém se habilita ou contesta. Como esse uso campeão, ele está redondinho, ninguém contestou até agora, né, está no prazo, mas não contestou, ele é totalmente declaratório. Então, o declaratório, a ação declaratória, ela não fica presa nas ações incidentais. Ela cria efeito, você pode usar conforme a assuma 237, suspender outras ações com o uso campeão. Mas o efeito inverso não ocorre, entendeu? Não. Então, o que eu discuti lá nos embargos, eu posso rediscutir no uso campeão? No uso campeão, você pode até trazer esse mérito, né? Mas foca, doutora, em bater nos pressupostos do uso campeão. Falta de posse, em virtude do pagamento do aluguel, quem paga aluguel não tem posse, falta de ânimos dobre... Então, mas eu sei, eu estou entendendo. A colocação que o senhor está me colocando, está me dando uma opção. Mas eu ainda vou achar isso aí, eu estou achando meio frágil isso. Eu ainda corro o risco de tomar de novo uma litigância de má fé, como eu tomei no primeiro processo. Não está, porque no outro processo era uma discussão de posse. Essa discussão de posse, infelizmente, o invasor vai levar vantagem. Seja o invasor velho ou invasor novo, né? Ele tem a posse, ele vai levar vantagem. Agora, nessa discussão de propriedade, que nem a vantagem somos nós. A reivindicatória é que ela travou, travou em virtude do valor da causa. Mas o arbitramento de aluguel, mais a reivindicatória que já existe, são teses fortes para que o uso campeão, em contestação, seja improcedente. É uma tese bem forte, viu, doutora? É o que vai fazer derrubar o uso campeão. A doutora criou um motivo para derrubar o uso campeão. A reivindicatória, a doutora consegue, na reivindicatória, consegue provar que a posse não é manse pacífica. Na ação de arbitramento de aluguel, com uma tutela antecipada, consegue provar que não tem posse, paga aluguel, entendeu? São duas ações que vão impactar na sua defesa para ganhar a ação. A sua contestação se tornou uma contestação forte. Outro detalhe também, essa questão do IPTU, tem que bater muito nisso, hein? Ah, é bom, eu... A doutora falou que o IPTU, quem paga é o sindicato, né? Não é? É, tá dando interferência, não é? Tá ruim, doutor. Voltou, voltou? Foi. Voltou? Voltou? Quem paga o IPTU é o sindicato, né? Sim. Então, isso tem que bater muito bem, explicar na contestação, que o ânimo e os donos, eles não têm. Porque se eles tivessem alma de dono, eles pagariam o tributo. Correriam atrás para pagar nem isso, eles pagam. Então, a grande linha de defesa nossa aí é o quê? O arbitramento de aluguel, a reivindicatória que está em andamento e o IPTU que é pago pelo autor dessas duas ações, entendeu? Tá, mas o arbitramento do aluguel, eu faria uma ação agora, pura e simples... Pura, simples, duas... Para que eu desfixe o aluguel ou exigindo o aluguel? Eu só não entendi isso. A ação do arbitramento de aluguel, na verdade, você está exigindo o aluguel. Tanto é que quando você ingressa com essa ação, o ideal não é pedir para o juiz uma perícia, só vai atrasar o processo. Junta dois laudos de corretores, pode ser arquiteto, pode ser engenheiro, dois laudos. E quanto vale o aluguel lá? Então, você está pedindo que o Poder Judiciário exija o aluguel, o pagamento do aluguel para o proprietário. Essa ação você pode trabalhar também em tutela antecipada. Tá. Doutora, tem tudo para... A doutora está com a faca e o queijo, hein? Para que o escapião seja improcedente. Tudo bem, é, mas dizer que ele está lá. A tese é forte, viu? Olha só, se a doutora for pensar, qual que é o coração do escapião? Posse. Ah, doutor... O coração do escapião é a posse, mansa e pacífica, é o ônibus do homem, é o coração. Nós ganhamos e perdemos o escapião aqui. Olha que legal que a doutora tem, ó. Falta de posse, está pagando aluguel. A posse não é mansa e pacífica, tem ação reivindicatória em andamento. E o último requisito, que é o ônibus do homem, ó, eles não têm. Quem paga aluguel é o titular de domínio, entendeu? Interessante. Não, é... Eu já tinha colocado outras situações. Eu iria trabalhar essa questão da ausência do pagamento do tributo, que seria, né, uma questão, assim, eu sou a dona, e se ele fosse o proprietário, se ele fosse realmente o titular, ele pagaria as despesas. A gente só diz que paga o que ele usa, que na realidade é a água e a luz, né, que é, se é que tem lá no imóvel. Mas dentro desse, a minha ideia, né, na realidade era mais a questão da interrupção, era mais a questão do prazo desse período que o senhor já me colocou aí. É impossível discutir isso. A doutora pode até mencionar na peça, não tem problema, mas não é eficaz. Porque a ação de uso campeão é uma ação declaratória. Ela só se torna litigiosa quando alguém se habilita ou com o teste. Nesse momento, essa ação, ela é totalmente declaratória ainda. Então, é uma tese que, se usar, não vai dar o efeito. Pode até jogar na peça. Mas a doutora sabe que bater no uso campeão é um requisito. A doutora tem aí os pontos pra bater. Tem após a ação de arbitramento de aluguel. Então, eu vou entender que o lado, quando ele pediu o uso campeão extraordinário, alegando que está no imóvel há 15 anos, por força de uma decisão, é frágil também. É frágil também. Por que ele só está dizendo? Que ele está lá, por força de uma decisão. Porque hoje, eles estão lá. Ganharam os embargos, né? Embargos de declaração. Mas isso... Embargos de terceiro, né? Terceiro, perdão. Ganharam os embargos de terceiro. Mas isso não quer dizer que eles tenham os requisitos para o uso campeão. É um ponto positivo. Mas se eles não provarem os requisitos do campeão, eles não ganham o uso campeão. E a doutora, como está batendo no coração, ponto a ponto, dificilmente eles vão levar pra frente esse uso campeão. muito difícil. Porque o que aconteceu lá? Vou só ressuscitar lá atrás. O que aconteceu lá nos embargos? Eu discuti, e que não foi levado à tona pelo juiz, porque o Batuba aconteceu o seguinte. Nesse período, eu tinha um promotor e um juiz que estavam lendo o processo, lendo o processo, e sabendo o que estava acontecendo, lá na minha reintegração. De repente, os dois foram embora, porque ali é curva de frio, né? Então, os bons vão embora, os ruins ficam paradinhos. Aí aconteceu isso. Aí mudou o juiz. Quando mudou o juiz, ele mandou tocar o processo de embargos e foi à frente. Eu tinha, eu tenho no processo de embargos, que eu estava até olhando aqui, no processo de embargos, eu tinha até manifestação do próprio Ministério Público, pedindo pra que fosse instaurado um processo criminal contra esses invasores, tendo em vista o que foi relacionado lá à falsificação de documentos, certo? Porque um disse assim, ah, eu não assinei. Mas o advogado dizia, imagina, ele assinou. Então, houve um processo criminal contra, inclusive, contra o advogado, o advogado responder, é o processo criminal. E ele foi condenado. O advogado que defendeu o segundo, o terceiro, ele estava representado por um outro advogado que defendia que aquela assinatura do primeiro, então foram eles que combinaram. Os títulos que eles trouxeram no processo, eu provei por A mais B, lá no Ministério Público, que era a mesma máquina impressora, era a mesma impressora, cujo documento era um documento novo e um documento velho feito no mesmo dia. Entendi. Porque um datava 2002 e outro datava 2007, certo? Mas era a mesma tipografia. Você colocou, eu comparei, eu consegui comparar documentos, consegui provar que o outro... Aí, essa questão do laudo, eu vou rediscutir, vou ver dessa possibilidade. Se eu puder rediscutir a matéria, eu vou atrás do laudo para ver do laudo se eu consigo anular o laudo. Com relação a restabelecer aquela pós que o juiz tinha dado lá também. Ou tentar uma recisória, uma ação recisória, porque eu estou ainda no prazo de dois anos. Na verdade, a recisória é perigosa nesse caso, porque a recisória é o 966, é totalmente taxativo. Se o juiz com má vontade, a doutora sabe, tem juiz, e o juiz aqui não merece o cargo que tem, né? Eles aplicam a jurisdição defensiva para bater meta, não julga com amor. Então, a ação recisória é uma ação perigosa, por quê? Além de ser perigosa, ela é cara. É perigosa porque ela é taxativa, está lá o 966, eu preciso achar um inciso 966, e é difícil de achar. Ela é cara porque o cliente vai ter que calcionar 5% do valor da causa, além do valor de 1%, que é o valor da taxa judiciária. Então, ela se torna uma ação cara e uma ação perigosa, né? Nesse caso, valeria a pena, mas eu não faria, valeria a pena fazer uma ação declaratória de nulidade, por quê? Nessa transação ocorreu uma simulação, é notória, só que a gente tem que usar instrumentos que resolvam. fazer essa ação declaratória de nulidade, se a gente pedir tutela antecipada a reintegração, juiz nenhum vai dar, porque a ação declaratória de nulidade é muito complexa, então os juízes não costumam aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, essa região, eles não dão tutela antecipada, não dão. Se verificar a jurisprudência, de cada 10 casos, 10 é negativo. Então, compensar a gente fazer um caminho inverso, mais curto, menos oneroso, e atingir o objetivo principal, que é derrubar o usucapião, porque eles vão ficar no limbo processório, eles vão ter a posse, mas também não conseguem regularizar. Nisso a gente consegue ganhando tempo para resolver a questão da reivindicatória. Entendeu? Mas eu entrando, é, eu entendi. Tá, mas se eu entrar hoje com a fixação, um arbitramento de aluguel, será que isso vai obstar, seria uma prova para eu contestar essa ação também? Seria válido? Seria, seria muito válido. Ou sim. Seria porque a doutora... Por isso que ele não tenha sido citado ainda? Seria porque a doutora já está batendo num requisito, num pressuposto do usucapião, que é a posse. Ó, juiz, tem uma ação de arbitramento de aluguel aqui, ó. Como que você vai dar deferimento nesse uso de aluguel se tem uma ação de arbitramento de aluguel? Onde a parte tem tutela antecipada. E outra, a hora que sai uma decisão tutela antecipada, se for procedente, já informa no processo de uso de aluguel. A ação de arbitramento de aluguel é uma ação rápida. Normalmente ela dura seis meses o máximo. Então a hora que sai a decisão aqui, a doutora já... É, aqui nada é rápido. Eu sei. Eu sei o teu processo aí. Eu sei e sofro. Tudo é difícil, né? Difícil. Ah, então cortou. Eu sei. Tudo é demorado aí. É ruim. Cortou, cortou. Voltou, né? É ruim. É ruim. É ruim. Eu sei. Porque cortou também. A doutora conforme... Não, é. É tudo demorado. Tudo demorado. A doutora conforme for tendo vantagens na ação de arbitramento de aluguel, a doutora vai avisando no uso campeão. Ó, juiz. Tem a tutela antecipada agora. Ó, teve decisão definitiva. Ou seja, você vai queimar o uso campeão. No coração mesmo. Você vai matar o lobisomem com a bala de prata no coração. Certo. Tá. Eu vou... Ou então, vou ter que conversar pra ver essa possibilidade de um arbitramento. Faz, doutora. Faz porque vai ser eficaz, viu? Vai ser eficaz, sim. Na verdade, a doutora tem os três pontos. O coração do uso campeão é posse, manse pacífica e nos dono. A ação de arbitramento vai tirar a posse. A ação reivindicatória vai tirar a posse, manse pacífica. E por último, o ânimo dos dono e que é alma de dono, a doutora vai alegar que ele não tem o autor do uso campeão, os autores. Por quê? Porque quem paga o IPTU são vocês. O autor da ação. Certo. Entendeu? Não, é. Não, entendi. Não, é uma sugestão interessante. E eu também posso delimitar a área que ele está utilizando também para essa posse. Também. Ainda que ele tenha tido título, ainda que ele tenha um título. Mas eu posso dizer, olha, ele não usa a área, ele não faz uso, o uso da área total. Eu tenho como demonstrar que ele utiliza somente 10 por 50. E é verdade isso, doutora? Ele só usa isso mesmo? Ele usa só parte? Usa, só 10 por 50. Porque eu, inclusive, eu estive lá. Quando eu entrei com a reivindicatória, eu estive lá tentando conversar com ele. Mas a gente, sim, a gente põe faca na cintura, então você tem meio que receio. Mas a gente é meio atrevido. Aí, eu estive conversando com ele e coloquei para ele porque eu conversei com o meu conselho, eu deliberei com a minha diretoria. Eu falei, gente, já que ele está lá, ele já tem um título, vamos fazer o seguinte, a área é grande. área é grande. Vamos ver se, de repente, ele não quer ficar com aquele pedacinho e libera o restante para nós. Ou seja, a gente dá uma parte para ele. O título é nosso, né? A matrícula é nossa, mas ele quer, talvez, ele não vai conseguir regularizar, porque ele vai buscar, através da Uso Campeão, a regularização. Se ele não fez até agora, eu vou atrás dele. Daí, cheguei e falei, se eu não quer resolver isso, só o sindicato que está disposto a dar esse pedacinho de tela para o senhor. Não. Não quer fazer agora. Não quer. Quer tudo, né? Não, porque ele... Não, ele quer porque é o seguinte, ele falou, não, porque o meu... eu tenho que pagar meu advogado e o meu advogado quer a metade de tudo. Meu Deus do céu. Então, a gente sabe que não é. Não, ele é um... Então, foi tudo montado mesmo. Ele está lá, alguém colocou ele lá e não é bem ele que vai ficar lá. Agora, uma pergunta importante, doutora. Ele só assumiu posse de parte. O sindicato, ele tem condições financeiras de assumir essa posse onde ele não assumiu? Esse residual que sobrou, tem condições? De fazer uma cerca, alguma coisa? Só para realmente falar... A cerca sempre... Não, a cerca sempre... Mas ele não vai... Ele não permitiu. Não, ele não permitiu. Não permitiu. A gente tentou adentrar lá. Ele não... Ele já tirou a gente de lá. Ele já fez violetim de ocorrência, tudo. Olha só. Porque ele disse que eu sou o imóvel todo. Eu tenho uma área, inclusive também aqui na minha contestação, eu tenho uma área dentro dessa área toda, eu tenho a área de APP. Tem a área de preservação ambiental. Eu posso também denunciar, já que vamos barrar tudo, eu quero barrar o barato. Mas cuidado, sabe por quê? Chega lá o próprio... A doutora sabe, né? O Brasil é o país das injustiças, né? A gente gosta muito do que faz, mas a gente vê coisa muito feia aqui nesse país. Não, estou ouvindo. Está cortando. Está cortando? Voltou? Cortou. Agora voltou, né? Acho que tocou o seu telefone. O Brasil é o país das injustiças, né? O Brasil é o país das injustiças. Está cortando. Está cortando? O Brasil é um país complicadíssimo, né? O Brasil é complicado. A doutora faz uma denúncia... Não ouvi. Não ouviu? E agora? Professor, não estou ouvindo. Não? É que tocou o seu telefone, hein? Não para de tocar o seu telefone. Não estou ouvindo. Advogada boa é isso, viu? Não para de tocar o telefone, né? Eu não estou ouvindo. Espera que eu vou te chamar de novo. Espera aí. Internet ruim, credo. Não, sabe o que é? Às vezes toca o telefone e aí cai o som. E está tocando muito o seu telefone. Você é muito procurado aí, está vendo? Doutora? Não. Voltou? Não? O som está saindo. Testando, testando. Vou tentar entrar no estúdio aqui. Vamos ver. Vamos lá. Deixa eu ver se aqui é mais baixinho. Vamos ver. Aqui, eu estou te vendo aqui. E aí? Oi. Ah, então vou desligar aqui. Vamos lá. Pronto. Para não te atrapalhar. Agora sim. Agora foi. Aqui está indo bem, né? Acho que não está bem. É. Sabe, doutora, o problema é porque a matrícula do imóvel, está no nome do sindicato, né? O sindicato tem a matrícula, é isso? Sim. Então fazer essas denúncias ambientais é complicado porque depois pode ser que ainda sobrepare o sindicato, entendeu? Não, nós já tínhamos tido conhecimento que havia uma ação civil pública. É. Tanto que eu entrei com a reintegração de imposto em 2008 por conta de uma notificação do Ministério Público. Tá. Então, quando eu recebi a notificação do Ministério Público, eu fui saber o que estava acontecendo. Aí que nós descobrimos que lá havia uma parte que já estava em risco de degradação, tinham cortado algumas árvores, né, na velha do rio, mas não tinha nada, não tinha construção, não tinha nada. Foi quando, nali, que a gente foi fazer a parte de topografia, fazer arrumar a cerca, quando a gente foi impedido de entrar. E o Ministério Público, quando ele nos comunicou, a gente levantou as questões ambientais, aquele imóvel, e a gente colocou para o Ministério Público que nós iríamos fazer qualquer recuperação ambiental, desde que nós estivéssemos com a posse, porque até então, foi na época em que o possuidor disse, ele não deixou a gente entrar, entendeu? Entendi. Então, a gente foi atrás do Ministério Público, foi onde o promotor tinha conhecimento de que a área tinha sido invadida, que eram terceiros que estavam lá. Então, eu já tenho esse relacionamento com o Ministério Público. Dizer que vai sobrar e que pode sobrar alguma coisa para o cidadão, a gente assumiria essa responsabilidade. Mas, criminalmente, pelo que eu sei, ele já foi, o próprio possuidor já foi responsabilizado. Mas, eu falei da inclusão da lei ambiental, a CTSB, eu acho que é, da possibilidade de tentar averiguar, porque se ela dá um laudo dizendo que toda a área é a PP, a gente não pode fazer um fundamento. É, mas pode ser um fundamento também, se tiver facilidade de contato lá dentro. Tudo vale, tudo é convencimento. Mas, o que vai fazer o uso campeão dele ser improcedente é a ação de arbitramento de aluguel. A ação de arbitramento de aluguel, a própria indicatória que já está em andamento, e a alegação do IPTU, que eles nunca pagaram, não querem saber. Quem paga é realmente o proprietário. Bate muito nisso, doutora, bate muito nisso. Bate na súmula 487 também, do Supremo. Essa súmula diz o quê? Numa discussão de posse, prevalece a propriedade, viu? Súmula 487. Já ouviu falar nessa súmula, né? Sim. Tá. Qualquer coisa, doutora, na hora que a doutora fizer a peça de arbitramento, se quiser mandar, eu dou uma olhadinha, eu dou alguma sugestão, tudo com muito carinho, com muito respeito, para somar, viu? Mas eu poderia, então, só fazer o arbitramento, pedir o arbitramento, mesmo ignorando essa... Poderia. Poderia, porque propriedade e posse não se confundem, né? Eu consigo transformar a posse em propriedade, mas não se confunde. Não é porque eles ganharam lá atrás um embargo de terceiro, que eu fico impossibilitado de fazer uma ação de arbitramento de aluguel, uma extinção de condomínio, né? Agora, uma outra saída que eu queria te falar, é a ação de extinção de condomínio. Vamos dizer que o sindicato quer chutar o balde, né? Vocês, diretores, chegaram ao consenso, não, essa área não interessa para nós, só a gente não quer perder, mas não interessa para nós. Uma outra possibilidade é fazer uma ação de extinção de condomínio. Quem tem a propriedade pode fazer isso. Esse imóvel vai a leilão, e no leilão alguém pode arrematar. Só que, hoje, com o uso do capinho de andamento, tem que ser um investidor que conheça do assunto, porque senão vai desmotivar o investidor e fazer um investimento em asta pública, em leilão, entendeu? Ah, mas eu falo em extinção de condomínio, em relação ao imóvel pertencer ao sindicato. É, ao sindicato. É uma saída também, você chuta o balde, só que corre o risco de ir a leilão e ninguém arrematar, porque tem uma ação de um o capinho de andamento. Se é um investidor mais chatinho, ele vai levantar certidões, ele vai ver que tem. Pode ser que desmotive ele arrematar o imóvel no leilão, entendeu, doutora? Tá certo. Não, então eu vou pensar nessa possibilidade, então... Pensa, doutora, pensa assim. Acho que vai ser eficaz. Qualquer coisa, eu tô aqui, tá? Se precisar de alguma coisa, se quiser colhe a peça, eu ajudo sim, tá? Não, então tá bom. Fica bem, prazer falar com você. E a hora que você vir pra São Paulo, vem tomar café comigo. Sábado vai ter um curso aqui, de uso, capião e... É, sábado vai ser o quê? Das oito às dezesseis e quarenta e cinco. É puxado. Mas vai ser um curso de técnicas de defesa e uso capião. Então, se quiser participar, tá convidada, tá bom? Vou entrar aqui, eu vou ver. É, eu falo porque tá batendo, você vem de carro pertinho, tá? Tá bom. Tá bom? Obrigada. Tchau, fica com Deus. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.